Olá, quinta-feira e mais uma edição do Estação Cultura está começando, seja bem-vindo. No programa de hoje, muita arte e informação pelo sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul e também pelo nosso site, o tve.com.br. Nós vamos conversar sobre o espetáculo teatral Iatia na Lareira, em cartaz no Teatro da Unicinos, a partir de hoje. E quem veio tocar para a gente aqui no estúdio é o músico e compositor Rodrigo Nassif. Para abrir o programa desta quinta, Artes Cênicas, porque está entrando em cartaz no Teatro da Unicinos, aqui em Porto Alegre, o espetáculo teatral Iatia na Lareira, uma superprodução que o público pode assistir de hoje até domingo. E quem traz os detalhes em entrevista aqui ao vivo, no estúdio, sobre essa peça é a produtora executiva Letícia Krenzinger. Muito obrigada pela presença, Letícia. Você, claro, participou de toda a produção desse espetáculo teatral. É uma traje-comédia. Conta um pouquinho sobre o enredo. Isso. Iatia na Lareira é uma traje-comédia, escrita pelo dramaturgo Henrique Cambraia, que também faz parte do elenco, ele interpreta a tia. E é um espetáculo que se passa todo dentro de uma sala de estar do Estevam Monteiro, e que é um artista frustrado, e ele resolve se suicidar. E aí, antes de se suicidar, ele resolve matar primeiro o seu melhor amigo, porque ele compartilhava com esse amigo os sonhos de infância de ser um artista, e os dois acabaram se vendendo para o sistema. Viraram bancários, pessoas do dia a dia. E, depois que ele comete esse assassinato, ele vai se matar, toca a campainha e chega a tia Felícia para desestruturar o resto do dia. Acabando com todos os planos. E aí, a partir daí, várias coisas se desenrolam, e aí a trama segue de uma maneira assim, bem... Vocês falam que a ideia é virar um espelho para a plateia, porque fala sobre um pouquinho de tudo que faz parte do nosso dia a dia, relacionamentos, o que mais que tem aí? É, tem um pouco de... Tem várias pitadinhas, fala sobre os relacionamentos, fala um pouco sobre hipocrisia, sobre a sociedade, tudo de uma maneira sutil. E o texto, ele é muito... As palavras são escolhidas, assim, ele é bem cantado, é bem em prosa poética. Que é um assunto delicado também. Exato. E porque os personagens já perambularam por Porto Alegre, vocês foram criando toda uma expectativa para a chegada dessa peça. Que história é essa? É, a gente fez uma campanha de marketing para o lançamento da peça, e a gente usou o hashtag Cadê a Tia, onde a tia Felícia e o Norberto, que é o marido dela, chegam de Cipreste Dourado, que é uma cidade fictícia, onde se passa a peça, desembarcam em Porto Alegre, e a tia Felícia foge do marido, e ele vem procurando ela, por alguns pontos que a gente daí usou, já aproveitamos os 250 anos de Porto Alegre, e usamos esses pontos turísticos para fazer essa ação de rua. Interessante que vocês têm uma trilha sonora original, que não é tão comum, além de figurino de época. Isso. A trilha sonora original é composta pelo Pedro de los Santos, e ele foi genial, assim, para cada personagem ele deu um toque específico, que nem quase uma trilha sonora de filme. A gente está até vendo algumas imagens da tia Felícia circulando por Porto Alegre, fugindo do marido, é. E aí interagindo com o sobrinho, que é o Estevam, que é o protagonista da peça. Mas você estava falando sobre trilha sonora original e figurino. Isso. Não, mas é isso mesmo. O Pedro teve um cuidado, assim, de compor para cada personagem um tema, e foi gravada essa trilha por um quinteto de cordas, então está muito bonito o espetáculo, assim. E tem também dança para abrir? Temos. Temos um prólogo, que é todo dançado, contando brevemente a história do Estevam, que é o protagonista. E esse valer foi coreografado pelo Marcos Sanches, que é um coreógrafo de São Paulo, que é premiado no mundo inteiro. A gente trouxe ele para coreografar. E também é bem intenso já. Já começa intensa a peça. Qual a expectativa de vocês para essa estreia hoje? Afinal, eu sei que os planos, vocês pretendem continuar com essa peça, quem sabe no ano que vem. Então, expectativa para uma boa recepção do público. Com certeza. Acho que é aquela ansiedade, aquele friozinho na barriga bom, assim, de conseguir mostrar esse projeto que está aí há tanto tempo que a gente está em cima. E agora, ver tudo no palco, tudo pronto. A gente tem um cenário imenso, tem uns três metros de altura de lareira. E os figurinos, está tudo impecável. Cada detalhe foi pensado. A gente tem uma equipe muito grande produzindo isso tudo. Então, envolve quase 60 pessoas. A ideia também é transformar essa peça em um livro? É. O texto da peça, a ideia é publicá-lo em formato de livro completo. Então, vamos aproveitar para fazer um convite. Está estreando hoje a peça. Então, eu quero convidar todo mundo a assistir, de hoje, dia 8 até dia 11, no Teatro da Unicinos, os ingressos através do site e atinalareira.com, na plataforma Eleven Tickets. Ou na bilheteria do teatro também, duas horas antes do espetáculo. Só para a gente encerrar, o que vocês esperam passar como mensagem para o público deixar como reflexão a partir desse espetáculo? Eu acho que é isso mesmo que a gente comentou antes, de aquele grito sussurrado ficar na cabeça da pessoa e a pessoa saia pensando em algumas coisas. Talvez que não tenha se dado conta na hora, mas que depois a ficha vai caindo. Refletindo sobre a sua própria vida. Exato. Certo. Muito obrigada, Letícia, então, pela entrevista. Eu que agradeço. Sucesso com a peça. Muito obrigada. Uma ótima estreia. Obrigada. Do teatro, a gente vai agora para o nosso momento musical aqui no Estação Cultura. Hora de ouvir a primeira canção com o músico e compositor Rodrigo Nassif. Estação Cultura 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 O Estação Cultura faz agora um breve intervalo, mas fique com a gente porque em seguida tem mais música e a entrevista com o Rodrigo Nassif é um instante só, a gente já volta. Música 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 Agora sim, chegou a hora de conversar com o músico e compositor Rodrigo Nassif, que está se apresentando hoje aqui no Estação Cultura. Ele já tocou nos principais tempos do jazz em Nova Iorque, se apresentou pela Europa, conquistou prêmios como açorianos e ganhou muitos elogios da crítica. Agora voltam os palcos de Porto Alegre para apresentar o melhor do jazz contemporâneo no show Estrada Nova, que vai acontecer lá no Café Fon Fon, neste final de semana. Rodrigo, obrigada pela sua presença aqui no Estação Cultura. Conta para a gente o que o público pode esperar do repertório do show, como foi escolhido. Bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço, estava super feliz de estar aqui de novo. Agradecer a todo mundo que está aqui, nos ouvindo convidar todo mundo para comparecer no sábado e no domingo no Café Fon Fon. No sábado o show é às nove, num horário mais tradicional, e no domingo a sessão extra é um pouquinho mais cedo, às oito da noite, vocês conseguem encontrar os ingressos ali pelo Simples. Eu vou estar acompanhado do Leandro Schirmer, que é um baterista excepcional, do Samuel Basso, que é um baixista fora de série também. E a gente vai fazer muitas músicas que já estão em alguns dos outros oito lançamentos autorais que eu tenho antes desse. E a gente vai tocar músicas do projeto Estrada Nova, que foram compostas durante o período da pandemia em lives, nas redes sociais, do dia oito de março até o dia oito de maio de 2020. E foi engraçado, porque a princípio eu tinha voltado de uma turnê muito legal em alguns dos lugares super conceituados em Nova York, como o Shapeshifter Lab, que o proprietário é o Matthew Garrison, ele também é o curador do espaço. E ele é uma lenda do jazz como baixista, ele mesmo. Então, poxa, uma coisa assim, um momento de extrema felicidade, assim, realização, poder estar com um cara desse, assim, aprovando o teu show no espaço dele e estar na plateia. Então, e aí, quando veio a pandemia, eu tomei um susto, porque a agenda seria a melhor que eu já tinha na minha vida inteira. E aí a gente teve que se refazer em questão de dias. E como eu estava muito motivado, eu resolvi criar, criar no primeiro dia que eu sabia que ia ter quarentena, esse projeto de lives. Eu não sabia que era uma coisa tão cansativa, senão eu tinha feito com alguns dias de intervalo. Mas eu prometi para o povo, para o povo, eu prometi para as pessoas que estavam assistindo as lives, 60 dias de lives consecutivos todos os dias. Nossa! Então, eu fiz dois meses, cumpri. Cumpri, assim, as últimas 15, estava com o olheiro embaixo, assim, e aí live total mesmo, a oficina do capeta, né? Era sinal da internet que desabondia, outro dia o vizinho tinha que bater na porta, porque a gente não podia sair de casa, e ele tinha que passar um recado de algum modo. Então, assim... Percalços, né? De quem faz live de casa. Live total mesmo. Verdadeira, né, live. E aí, a gente conseguiu gravar ao vivo, e foi viabilizado através do crowdfunding. Eu me surpreendi positivamente com o alcance, e me surpreendi positivamente com o entusiasmo do pessoal. Eu ia explicando o processo criativo, como é para compor. E logo em seguida, a gente fez o projeto, então, de gravação do Estrada Nova. Assim que surgiu o Estrada Nova, então, que agora vai virar vinil, inclusive. Já virou um vinil super lindão, transparente, 180 gramas, capa dupla, item de colecionador, que foi viabilizado pelo terceiro crowdfunding consecutivo que eu fiz entre 2020 e o comecinho agora de 2022. E, Rodrigo, esse título Estrada Nova faz referência a uma nova fase na tua carreira, e que fase é essa? Eu tenho agora, pela primeira vez, duas pessoas que estão trabalhando comigo, quero, desde já, agradecer a elas, a Jaqueline Sangale e a Andrea Doria. E a gente está trabalhando com uma distribuidora internacional, pela primeira vez, que é a Virgin. Então, elas conseguiram agora, tanto para o Estrada Nova, quanto para o outro que já está gravado, que se chama Pegando Estrelas, que é uma homenagem para o... uma espécie de homenagem, ou uma citação para o meu bebê, que tem um aninho, que é o Johan. E aí... O disco é um EP, que se chama Pegando Estrelas. Então, a gente tem esses dois materiais que ainda estão inéditos, que vão começar a ser distribuídos em breve. E o título Estrada Nova se dá porque eu faço uns planos de leitura. Então, eu fiz, por exemplo, um plano de leitura de 2019 até o começo de 2020, eu queria ler só Autores Gaúchos. E daí eu comecei com o Medaleão, com o Érico Veríssimo, e fui indo, fui indo, e acabei no Ciro Monteiro. E aí o último livro que eu li se chamava Estrada Nova. E aí eu li vários... Mergulho na cultura gaúcha, então. Literatura gaúcha. É, eu tenho várias músicas. Inclusive, o disco que ganhou o Assorianos, ele tem quatro músicas que homenageiam o Gabriel Garcia Marques, os personagens de 100 anos de solidão. A tua inspiração vem dos livros também? Como é que tu compõe? Muita. Muita da inspiração é por conta da literatura, porque eu trabalho com música há um tempo considerável, mas eu não compunha. E logo que eu terminei o mestrado em performance na Argentina, estudando um repertório de coisas muito complicadas, e nada era autoral, eu me envolvi com a leitura pela primeira vez do Gabriel Garcia Marques, e esse livro foi como se tivesse aberto uma represa, soltado, muita vontade de compor, que estava toda represada, e talvez... Porque o compositor está sempre dando a cara a tapa. Tu não pode ter medo que as pessoas não gostem da tua composição, tu tem que simplesmente desapegar daquilo. Então, o sentimento em relação à composição é um pouco contraditório, porque é difícil ser um bom intérprete, mas tem um lado que é muito menos exigente emocionalmente, porque quando tu está compondo, tu não tem como colocar minhas verdades, não existe isso. Tu precisa entrar inteiro e de modo integral naquilo que tu está fazendo. Então, exige que tu se dispa dessa vaidade para poder compor. O resultado o público pode conferir nos shows desse fim de semana, uma palhinha, então, faz convite para todo mundo comparecer. Por favor, os ingressos estão pelo Simpla, unicamente, e vocês podem acessar a plataforma. Acredito que não devam ter sobrado muitos ingressos, porque os ingressos... Estão concorridos. ...para o sábado foram bastante rápidos. E a gente sabe que o Café Fonfon é um templo da música em Porto Alegre. E ele é gerido por duas pessoas sensacionais, que são dois músicos sensacionais, que é a Bete e o Luizinho Santos. Então, não tem lugar melhor para a gente voltar aos palcos do que o Café Fonfon. Vai ser um momento emocionante, porque eu já fiz outras apresentações, mas não com o peso, com o swing, que o trio dá para as músicas. Então, que seja uma linda estreia para o Estrada Nova. Ótimo show para vocês e muito obrigada pela presença. Obrigado, obrigado. Eu vou tocar mais uma música para vocês chamada Arenito Cugrandense. Que é com música do Rodrigo Nassif, que a gente vai encerrar. a Estação Cultura de hoje, então. A gente tem um novo encontro amanhã, às 6 horas da tarde. Obrigada pela companhia e até lá. E aí Música 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 Música